A parada, os cates já vão chegando pela Copa São Rodrigues, de olhada, na primeira fila. A parada, os cates já vão chegando pela Copa São Rodrigues, de olhada, na segunda colocação, os cates já vão chegando pela Copa São Rodrigues, de olhada, e a pista está escorregadinha. Apesar da utilização do período de chuva, está escorregando uma barbaridade. Apesar da utilização do período da Copa São Rodrigues, de olhada, na segunda colocação, os cates já vão chegando pela Copa São Rodrigues, de olhada, na segunda colocação, os cates já vão chegando pela Copa São Rodrigues. Apesar da utilização do período da Copa São Rodrigues, de olhada, na segunda colocação, os cates já vão chegando pela Copa São Rodrigues. Vamos lá. 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 Vamos lá.